Hoje de manhã o tempo em Presidente Prudente deu um susto em muita gente, viu? Por volta das 8 horas da manhã o dia virou noite, assim simples. Nuvens escuras como a gente tá vendo agora na imagem e pesadas tomaram o céu da cidade. A iluminação pública ficou acesa. Logo depois veio a chuva forte que demorou cerca de meia hora. Segundo o corpo de bombeiros não foi registrada nenhuma ocorrência.